Olá pessoal, meu nome é Caio, sou ex-aluno do curso de Ciências Contábeis da UFMS de Três Lagoas, terminei minhas atividades no final de 2020, colei grau no começo de 2021, atualmente atuo na área de Planejamento e Consultoria Tributária, e uma das maiores lembranças que eu tenho, das que mais me cativam, são os eventos e congressos que todo ano tinha no curso, eram eventos grandes, bem organizados, que eu adorava participar tanto na parte de organização, quando era possível, e quando não era possível, na parte de aprendizado, e conseguir aproveitar ao máximo tudo o que acontecia. E eu espero que vocês consigam aproveitar também. Um grande abraço. Olá, meu nome é Thiago Souza, sou formano do curso de Ciências Contábeis do ano de 2015, na UFMS Campos de Três Lagoas, e hoje sou funcionário público ocupante do cargo de oficial de controladoria. Minhas funções me fazem lembrar das aulas de controladoria, ministradas na época pelo professor Silvio, e as de contabilidade pública, ministradas pelo doutor Marco Aurélio. A estes e aos demais professores que colaboraram com a minha formação, o meu muito obrigado. Abraço a todos. Valeu. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Bernini Agutoli de Souza, sou ex-aluna do curso de Ciências Contábeis, no ano de 2017, Campos de Três Lagoas. Atualmente sou gerente de relacionamento no Banco Cooperativo Cicobi. Para mim é um orgulho dizer que eu sou UFMS, saber que nesta data, onde comemora 30 anos do curso, eu sou parte desse legado. A vocês que estão ingressando, boa sorte, não desistam. A UFMS é considerada a maior universidade do Mato Grosso do Sul, obtendo um diferencial de 78% do corpo docente formado por doutores. Então aproveitem ao máximo. Tenho certeza que valerá a pena todo o esforço, assim como valeu para mim. Um beijo, fiquem com Deus. Olá, meu nome é Heloísa, faço parte da turma de formandos 2014. Ingrassei na UFMS em 2011, com apenas 17 anos, e sem muita convicção de que Ciências Contábeis seria realmente a minha vocação. Mas durante o curso, com a administração das aulas e a oportunidade de realizar um estágio já no primeiro ano da faculdade, eu me encontrei profissionalmente e não me vejo fazendo outra coisa. Hoje eu atuo na área da contabilidade pública, sou contadora de uma autarquia municipal e tenho colhido bons frutos, que foram sementes plantadas durante os 4 anos da minha graduação. Tenho muitas lembranças boas desse período universitário, guardo com muito carinho todos os ensinamentos que me foram passados e que contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional. Um abraço a todos. Olá, eu sou a Notícia, me formei no curso de Ciências Contábeis pela UFMS, Campus Três Lagoas, em 2018, e atualmente eu sou professora nas Faculdades Integradas de Paranaíba, que é a minha cidade, e sou contadora concursada da Prefeitura. Eu só tive lembranças boas da época da faculdade, e eu falo que só foram boas, pois todas me ajudaram a crescer tanto como indivíduo como profissionalmente. E eu tive professores que marcaram muito minha vida também, como o professor Klesson, o professor Newton, o professor Inês, e principalmente o professor Marco Aurélio, que foi o meu mentor e meu orientador. Sou muito grata por tudo que aprendi com eles. Olá, queridos amigos, professores do UFMS, que saudade de vocês. Bom, queridos alunos, eu quero deixar a vocês essa mensagem, esse testemunho de que Ciências Contábeis é um curso excepcional, é um curso no qual você pode exercer diversas funções em diversas empresas. Eu, por exemplo, trabalhei por 7 anos na White Martins, na área de contabilidade, na Fibria, por 16 anos, na área de controladoria e contabilidade, e na Eldorado por quase 4 anos também. E tive professores exímios, como a professora Renata, a professora Inês, que foi a coordenadora do curso em 2003. O meu nome é Hélio Oscar Freire, e deixo esse registro para vocês, de que a turma de 2003 de contabilidade tem sido bem premiada, né? Vamos dizer assim, na escolha dessa profissão. Um abraço a todos vocês, sucesso! Olá, me chamo Luiz Antônio Ferreira de Sá. Formado em fevereiro de 2020 em Ciências Contábeis pelo UFMS. Atualmente estudo Administração também pelo UFMS. Atuo como microempreendedor em Três Lagoas. Optei pelo curso por ser um bom curso e ter em seu quadro ótimos professores. Uma memória que eu posso trazer para vocês foram os momentos mais difíceis enfrentados por mim em algumas disciplinas, a qual eu tive ajuda e apoio de muitos professores. E me ajudaram a superar esses obstáculos. A esses professores, o meu sincero agradecimento. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, estou ingressa do curso de Ciências Contábeis, da UFMS de 3 de agosto. Me formei no final de 2021 e atualmente eu estou morando aqui em São Paulo, na capital. Assim que eu me formei, eu já me mudei para cá e estou trabalhando como analista fiscal, né? No escritório de contabilidade especializado em drogaria. Assim, a gente passa por várias dificuldades, vários momentos que a gente pensa em desistir durante o curso, mas eu peço que não desistam. A gente tem que ter perseverança, no final dá certo, no final a gente consegue e essa parte é a recompensa de todo esforço durante os 4, 5, 6 anos. Enfim, atualmente eu tirei o meu CRC, né? Estou bem feliz com essa conquista também e estou dando um passo de cada vez. A experiência tem sido muito boa. Mas é isso, gente. Um beijo e espero que vocês aproveitem ao máximo esse período. Até mais. Olá pessoal, boa noite. Aqui quem vos fala é o Sérgio Moreira. Sou contador, exerço a profissão contábil com muito orgulho. Sou egresso do curso de Ciências Contábeis, Campos de Três Lagoas. E de uma forma bem singela, bem sucinta, eu gostaria de parabenizar o curso de Ciências Contábeis por estar completando agora, galgando, né? 30 anos. Gostaria de externar os meus sinceros agradecimentos em nome de todos os demais alunos. Agradecer todo o corpo docente, o corpo vicente e dizer para vocês que o sentimento é só de gratidão. Obrigado por tudo, pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou o Patrick. Eu me formei na UFMS no ano de 2021. Atualmente eu trabalho no Cicred como assistente de negócios. Uma memória que eu tenho da faculdade eram as viagens que a gente realizava. A gente foi na Bolsa dos Valores em São Paulo e os projetos também. A gente visitava as escolas e isso foi muito marcante para mim. E só desejando todo sucesso aí para todo mundo. Olá, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Dr. Hugo Dias Amaro aqui da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus de Curitiba. Estou dando uma passadinha rápida aqui para desejar a todos envolvidos os meus sinceros parabéns aos 30 anos do curso de Ciências Contábeis do Campo de Três Lagoas. Neste período, tive a satisfação de fazer parte do corpo docente entre os anos de 2002 e 2005 e também parte do corpo docente nos anos de 2010 e 2011. Quero relatar que essa experiência contribuiu fortemente para a minha trajetória acadêmica e profissional. Um grande abraço a todos. Passando aqui para deixar meus parabéns ao curso de Ciências Contábeis da UFMS aqui de Três Lagoas. Aproveitar para agradecer aos professores que fazem parte diariamente dessa história. Hoje eu não atuo na contabilidade, mas hoje eu trabalho atualmente em uma instituição financeira, onde eu sou gerente de empresas com faturamento acima de 5 milhões. E o curso hoje está presente diariamente na minha vida, onde eu preciso fazer análise de crédito, análise patrimonial das empresas e tudo o que eu aprendi, todo o tempo que eu passei na universidade, eu tenho aplicado isso diariamente no meu trabalho e fora as oportunidades também que a UFMS trouxe para a minha vida profissional. Sou muito grata, agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade de ter me formado em uma universidade pública. Legenda Adriana Zanotto